Hoje pedimos uma nota ao Palácio do Planalto, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos retorno. Agora, nesse caso da vacina, não é só, não se trata de uma simples opinião, é posicionamento de um chefe de Estado, isso tem peso, não é? Um chefe de Estado que comprometeu todo um sistema de vacinação que nós tínhamos atingido através do SUS, da nossa estrutura de vacinação e fazer com que as pessoas se vacinassem contra a paralisia infantil, campanhas da vacina com aquele bonequinho para dizer que tinha que vacinar, não é verdade? E todas as outras vacinas que hoje se percebe que elas estão disponíveis, mas a população está amedrontada, porque quem é a responsável disso? É esta Ipúlia que espalhou que a vacina trazia outras doenças, que não se vacinou, que não deu exemplo a gente e, pelo contrário, dificultou a chegada de vacinas na época da pandemia. Então, é incrível como é que nós vamos recuperar a confiabilidade da população no sistema de vacinação em geral. Você imagina, as pessoas não vacinam a criança para que ela não fique paralítica com a vacina contra a poli. Não levam, está aí, as vacinas estão sobrando, não levam. O Brasil sempre foi um exemplo. Sempre foi um exemplo para isso. Esse governo vai ter uma das tarefas fundamentais, recompor esse quadro para a saúde brasileira, entre outros. Agora, no próximo dia, 1º de janeiro, Bolsonaro perde o seu foro privilegiado, após 31 anos. A partir daí, o que esperar das investigações que pesam contra ele? Bem, do ponto de vista jurídico, os processos, as ações contra ele, a menos que algum ministro do Supremo queira manter em nível federal, mas, caso contrário, cai para a primeira instância, porque ele perde o foro, ou seja, juízes, promotores vão poder mover ações contra ele, eventualmente pedidos de prisão preventiva e tudo o que for necessário em curso de investigação. Bolsonaro pode esperar uma enxurrada de processos, tanto de o que ele fez e deixou de fazer durante a presidência da República, como a questão das vacinas, essa questão que a gente viu, que foram duas ações de promoção da morte contra as máscaras e dizendo que vacinas causavam AIDS, mas também tivemos questões de corrupção no Ministério da Educação, aquela questão das barras de ouro envolvendo pastores. Tivemos outros casos de saúde, como o Besoalhudo colocou, temos casos anteriores à presidência da República que agora vão começar a rolar, como o caso das rachadinhas, o caso de compra de imóveis com dinheiro vivo e tantas outras situações. Bolsonaro vai ter que responder isso. Ele e o filho dele, Carlos Bolsonaro, são os dois da família que não tem foro. Carlos é vereador, não tem foro, Jair não vai ter foro também. E tem uma coisa também que ele pode, se vir a ser condenado, ele pode se tornar inelegível. Sakamoto, Ayrton, obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Ótimo ano para vocês, né? Para você também, para a família, para todos os telespectadores. Para você também. E nós terminamos essa edição com uma homenagem ao gênio dos quadrinhos Stan Lee, que completaria 100 anos nesta quarta-feira. Ele fez isso.